4 de Timóteo, segundo Timóteo, vamos dar início à leitura no verso 6º. Lemos o rojo de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Por que eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que o Senhor tem nos despertado é uma despedida de Paulo a Timóteo. Quando ele instrui Timóteo de como ele deveria continuar o trabalho do evangelismo. de fazer um trabalho que fosse sem malícia, fosse um trabalho sem vício, que ele procurasse falar do novo caminho que era o cristianismo, do evangelho segundo Jesus Cristo, sem enfeitar, sem querer agradar demais para que as pessoas viessem pela emoção, mas pelo contrário, que ele falasse a verdade a respeito de Cristo, porque falando a verdade as pessoas encontrariam a salvação. E ele vai, irmãos, escreve e se despede de uma maneira onde fica muito claro para quem lê, fica muito claro para quem acompanha a escritura, que ele já está cansado, que ele já se esgotou, que já não há mais forças nele. O trabalho que ele tinha que fazer, ele já fez. E ele instrui Timóteo de maneira que ele não desista, que ele continue a missão que lhe fora designada. Que ele continue, porque o evangelho de Jesus Cristo não poderia ficar represado sobre a força de Paulo, mas ele haveria de ser transferido para os próximos. Porque, irmãos, tem momentos nas nossas vidas que nós cansamos. Tem tempos na tua vida, na minha vida, que você, eu, nós começamos a questionar a nossa inteligência em crer em alguma profecia, em algum projeto que nós confiamos em Deus para as nossas vidas. Porque as coisas começam a ficar distantes, os projetos começam a dar errado, e nós vamos cansando. Parece que você não precisa ser um velho, uma pessoa idosa para cansar. ainda hoje, eu estava indo para um compromisso em São Paulo com um irmão nosso aqui, irmão Anderson, e ele estava comentando a respeito de um irmão que o senhor recolheu nos últimos dias, não sei se foi ontem ou antes de ontem, um ancião da outra igreja, que atendia num lugar chamado Jardim Independência, e ele estava me confidenciando, ele falou, olha, teve uma vez que eu tinha uns 18 anos e eu estava, eu fui congregar com o Fábio, que é um amigo que ele tinha, e ele falou assim, hoje é a última vez que eu congrego, nunca mais vou na igreja, porque não adianta ir na igreja, não está acontecendo nada na minha vida, está tudo dando errado. E falou que ele chegou tarde no culto e os irmãos que orientaram ele falaram assim, vai, tem um lugar lá na frente para você. Ele foi e sentou no segundo banco atrás do ministério, o irmão que o senhor recolheu estava atendendo aquele culto, ele só tinha um dedo na mão, tinha uma mão com um acidente, falou que lá para as nove e tanto, ele falou assim, a igreja já foi alimentada, a palavra já foi anunciada, agora eu vou parar o culto, que eu preciso falar com duas almas que estão aqui na igreja. E falou com aqueles dois jovens que falaram que ia ser a última vez que ia na igreja e pregou a vida deles e anunciou a benção e anunciou tudo o que haveria de acontecer. Para um deles, falou assim, você está desanimado, mas você vai cruzar os oceanos porque é da minha vontade de te abençoar. Passou menos de um mês, o moço trocou de emprego e viajou naquele ano para mais de 20 países. mas eles estavam cansados. Eles estavam cansados, a força estava faltando, eles estavam desistindo, mas a força de Deus é maior do que a nossa força. Também, irmãos, hoje ainda comentei no grupo nosso de WhatsApp da família a respeito da evangelização, da conversão de uma pessoa que nós tivemos a oportunidade de conviver com ela há uns 20 e poucos anos atrás. E ele era uma pessoa pública, ele é uma pessoa pública. E quando eu convivi com ele, eu era muito jovem, mas eu percebia que ele era uma pessoa inquieta nos assuntos de cristianismo. Ele me confidenciou na época que ele já tinha lido a Bíblia duas vezes, eu achei aquilo incrível, porque nós não tínhamos o costume de examinar as escrituras. E um tempo que eu convivi com ele, eu convivi com a mãe dele, e a mãe dele uma mulher, uma serva de Deus, uma pastora, e onde ela ia, ela sempre tinha uma Bíblia na mão, ela sempre estava em comunhão com o porte cristão. E eu encontrei na internet esses dias que ele se converteu e ele foi dar o testemunho da conversão dele na igreja da mãe dele, foi a primeira vez que ele esteve lá, e ele contou como que foi a conversão dele, e a mãe dele também contou que ela nunca desistiu do plano de Deus para a vida do filho dela. então, irmãos, a palavra do Senhor para nós, que o Senhor tem nos despertado a respeito dessa insistência de Paulo com Timóteo, é que você pode estar avançando, a tua força pode estar se acabando, ou já pode até ter se acabado, pelo tamanho da tua prova, pelo tamanho da tua aflição, pelo tamanho da tua dor, pelo avançar da tua idade, mas o recado do Senhor para você, para mim nessa noite, para a nossa irmandade que nos acompanha pela internet, é que a terra que parece que está seca, que você parece que tudo que você plantou não deu fruto, mas tudo aquilo que você semeou com lágrima, você vai colher com alegria, porque a força do Senhor não é a nossa força, irmãos, o plano do Senhor não é o nosso plano, você pode estar esgotado, você pode estar esgotada, mas o Senhor fará um renovo e fará florescer coisas boas na sua vida, nas nossas vidas, nesse ministério, onde você frequenta, onde você trabalha, no seio da tua família, porque quando, irmãos, o projeto do Senhor chega, ele chega e resolve, o Senhor, ele tem o tempo dele, mas o tempo dele chega e a obra é completa, você foi despertado, despertada para um projeto onde você não está encontrando motivação para continuar, o Senhor fala, continua, porque a obra foi definida por Deus na tua vida e o que o Senhor te prometeu está de pé, pode ter caído lágrima no chão, mas o que está sendo semeado será para a honra e glória do Senhor. Essa é a palavra, irmãos, o Senhor nos lembrando a respeito de Paulo, o fim da vida de Paulo, mas a insistência dele pela continuidade desse trabalho do ministério, do evangelismo, e que nós nunca nos esqueçamos que o poder de Deus nas nossas vidas é muito maior do que as nossas forças. Descansa no Senhor, creia, pode estar, o Senhor manda repetir novamente, pode estar uma terra seca, sabe aquela terra que você pega, parece que ela está com pedregulho, muito seca, o Senhor vai fazer brotar coisa boa nessa terra aí. Receba essa palavra como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.